Estamos de volta, Marco. Pois é, toda esta confusão que quase vitimou aí este jovem rapper identificado como Uriel Rander. Esta confusão, como nós já temos as imagens aí, como você disse, Marco, aconteceu em um bar na 410 Norte e toda esta confusão foi motivada por uma briga por conta de cigarro. É isso mesmo. Agora, a segunda delegacia de polícia está investigando este grupo aí que é suspeito de ter agredido de forma covarde este rapper. Ele teve ferimentos sérios, foi levado para o hospital, permaneceu internado por alguns dias e agora a polícia está investigando as câmeras de monitoramento deste bar da rua para poder identificar estes agressores e ouvir eles e esclarecer esta grave agressão que aconteceu neste bar da 410 Norte e tudo isso motivado aí por conta de um cigarro. É inacreditável, né? Quase que levou a vida aí deste rapper. Ele ficou totalmente machucado com fraturas graves. Como a gente vê aí, foi um grupo muito grande de pessoas que derrubou ele no chão com pontapés, com chutes. E agora, a segunda delegacia de polícia está aí investigando estas imagens para poder esclarecer, ouvir e também punir os autores aí desse crime. Marco, volto com você.